Um dono de barraquinha, outra forte confiável. Se não ligar, querem ter alguém mais soletor. O que você quer? O que quer? Rose, venha. Espero que se dê conta de onde se meteu. Também espero. A senhorita Rosa tem um temperamento feroz. Ela não tem misericórdia quando pega o... Pegue uma de madeira e cuidado para não ciga-me. Vos... comece... Loga! Você é rápido! Por que se incomoda em ter duas espadas quando você quer pode manejar uma? Bora, vamos! É incrível, doutor, ele não se parece. Por que se incomoda em ter duas espadas quando sequer pode manejar uma? Por que se incomoda em ter duas espadas? Pare de flores, Pilute! Droga! Você é rápido! Então, quanto tempo vai me fazer esperar? Qualquer pode manejar uma! Vamos acabar com isso! Droga! Droga! Ora! Não pode! Por que? Você? Espera! Se fosse Edna, eu pego! Ele vai! Oh! Esco Edna, me arde! O da destra não é Edna! O que? Ele só fome! Quem? Velho Alki! Apó! 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 O que eu Teora Pede? irgendwann Pragou o que opera em papai? Apó! É sério três.. Apó! Ninho que todo mundo se entende! Enfim, peninsula parece asi 3-5… não tem nada além de ser osотивos que sabiam, Oh! De agora em diante, assuma que está sendo vigiado. Oh! 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 Ah! Deixe entrar o Marginal e antes que perceba a vizinhança está chegando. Ah, os jovens de hoje têm que tira na cabeça. Todos eles. Agora vão nos jogar na rua. Não sou racista. Humanos, elfos, anões... Oh! Perdi o poder de novo. Aqueles exércitos do outro lado do rio. Será que pendurei as roupas ou não? Ah! De cabeça de novo, não. Ah! De cabeça de novo, não. Gostaria da benção e da... Podia... Como? Se você... Co... Você... Não... Você... Me... Me... Vamos jogar cartas. Não... Quem está viva? A verdadeira alegria dos seus pais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que um diabrete cague na sua comida, sua fatia. O quê? O Helven fica com uma parte, o Cutelo fica com uma parte. Quem é que consegue lucrar desse jeito? Meu marido foi levado para um posto da guarda. Ele já está lá há três dias. Me proteja. O medalhão está sumindo. Deve ser um local de poder. Sangue é o figo, é? Onde ouviu isso? 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 Onde ouviu? Onde ouviu isso? 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 Não fa-mei Onde ouviu? Onde ouviu? Onde ouviu? Eu gosto, prefiro? Nalguna? Vãn Sinão eu aviso aos caçadores que você não é humano Tchau.